Olha, bandidos assaltaram uma família em Cordovil, as crianças ficaram desesperadas. Tem reportagem? Vamos ver. Depois de desligar a oficina, só resta aos pais e aos filhos se afastarem. Os bandidos fogem levando o veículo. O crime aconteceu na Avenida Barão de Melgaça, em Cordovil, na zona norte do Rio. A Daniele conta que ouviu o choro das crianças. Eu estava dentro da minha casa. A antiga Kombi deste construtor civil foi levada no mesmo endereço. O valor total foi R$ 17 mil. Total, com material, com Kombi, com tudo, entendeu? E não achei mais a Kombi. O roubo aqui é normal, cara. Não tem hora, não tem dia. Qualquer hora a gente está pedindo mais segurança aqui, não temos, entendeu? A família não percebeu, mas já era seguida pelos criminosos. Quando o veículo parou, a motocicleta passou direto. E logo, voltou para fazer a abordagem na porta da casa. A suspeita é que os criminosos são especialistas em praticar assaltos à mão armada. As viaturas da Políris. A região está bem próxima à Avenida Brasil e a diversas comunidades dominadas pelo crime organizado. Os bandidos costumam utilizar até disfarces como coletes de prestadores de serviços. Ele estava com colete preto, por isso que inicialmente eu não achei que fosse nada. Eu fiquei bem distraída. E ele me abordou. E aí ele falou, passa, passa o celular, passa a bolsa. E aí eu, numa atitude impensada, eu comecei a correr e gritar. Eu moro ali naquele prédio e só em fevereiro eu consegui ver três assaltos acontecendo por volta entre seis e pouca e oito e pouca da noite. Um horário considerado ainda cedo, né? E eu vi toda a abordagem até, de fato, eles levarem o carro. Geralmente vêm com uma moto e um carro. O ataque à família durou pouco mais de um minuto e meio. Além do carro e dos celulares, na mala estavam materiais de trabalho do pai e os brinquedos das crianças. Tudo foi levado. Ninguém foi preso até o momento. Não tem hora, é seis horas da manhã, é duas horas da tarde. Ah, assaltaram ali uma empresa de segurança, levaram o carro de segurança. Incrível isso. Isso daí, já viu como é que está? Eles estão abusados demais. Está fora do comum. A gente não tem mais condições de ficar aqui. Queríamos ver se bota uma cancela, bota alguma coisa para parar, porque a gente já não sai mais na rua. Boa.